Doutor Suzuki Estamos aqui com o Doutor Suzuki Está com o trem engatado Trabalharam, né Doutor Suzuki? Isso Vamos lá Na hora que ele está tomando medo, deixa ele levar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Seca a ruta Que o passei na rua Não tem nada Tchau Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Quem tá cansando o peixe? Eu também! Já ó! Dá uma cacetada! Certo? Música It will defeat you, then teach you to get back up Cause you don't always have to hold your head Higher than your heart You better hope you're not alone You better hope you're not alone É bem perto, passa pra esse lado You better be tri enseñar You better hope you're not alone You better hope you're not alone Better hope you're not alone Hope you're not alone Oh Oh, 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 oh O que é que é tão bom? e deixou e 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